E nos últimos 4 jogos o City não viu a cor da vitória, o empate contra o Arsenal, uma derrota contra o United, empate contra o Lenz na Champions e outro empate contra o Sunderland. Será que o City de Guardiola vai reencontrar a vitória nesse vídeo? Será rapaziada? Vamos descobrir juntos, tá? Já temos um jogo de cara, quem diria que o City estaria passando perrengue com o Luquinhas, hein? Assim, o time joga bem, a gente tem visto, mas realmente nos últimos jogos a gente deixou a desejar. E o time tem ido bem em um quesito, criar oportunidades de gol. Só que o time não converte. Então a maioria dos jogos a gente tem 1, 2, 3, 4 chances, fica em cima do adversário, mas ganha de 1x0, ou não consegue marcar, ou então faz 1x0 e depois toma empate. O time não tá aproveitando as boas oportunidades criadas. E aí o nosso grande problema é o Haaland. Sim, o Haaland não está rendendo nesse time. Mas vamos lá, vamos pro jogo então. O Jeremy Doku vai ser o titular na direita, não o Foden, que geralmente é o titular. E o Ezequiel Barco vai na esquerda. A gente vai pegar o Sheffield United, que deve ser um dos últimos. Sheffield United, 18º colocado. Vamos lá, já deixa o like e se inscreva no canal pra gente ajudar o Haaland. Ele tá precisando. E começa a partida. Bola com a gente, bola com o City. Vambora. Já passamos aqui, já toca atrás, o City já vem pra cima, tá com sede, quer vencer, quer voltar a vencer. Vai tocando bem, ó, o time sempre se apresenta bem no ataque. Boa bola, calma. Deu uma girada no cantinho e já testando o goleiro. Já testando o goleiro, vem cruzamento, escanteio. Lá vem o escanteio, vem de jogada curta, cruzamento. Vai ficar com eles, hein. Vem o Rodri, já toca na ponta. Vamos, vamos, City, vamos se mexer. É o barco. Tocou pro Lucas. Ele vem, ele cruza pro Haaland. Já perdeu o primeiro. A bola volta pro De Bruyne. É o City, vamos tentar bater, bateu Haaland. Haaland, é o melhor zagueiro deles, cara. Que isso. Tá jogando contra Haaland, na corda, velho. Já vem o time de novo, ó, Haaland. Sai lá da área pra ver se ele faz alguma coisa aqui. Bola pro Haaland. Que bolão, hein. Chegou o Haaland. Ele consegue ganhar. Tocou atrás pro Luquinhas. Bateu no cantinho. Gol! Fala do Haaland agora. Ele resolveu jogar. Bom, a gente viu. Se ele não tá fazendo gol, o negócio é botar pra ele fazer assistência, mano. Bota o homem pra trabalhar pelas pontas, ó lá. Primeiro a gente fez um passe lindo. Aí ele ganhou bem no corpo. Trabalhou bem. Deu um biquinho. E a qualidade do oito, hein. LC8. Tira do goleiro e faz um lindo gol aí, Haaland. A gente quer formar uma dupla monstruosa. Lucas e Haaland, velho. Tem tudo pra ser feliz essa dupla, mas o Haaland precisa jogar mais. E ó, já vem de novo. Bola pro Haaland na velocidade. Agora forcei também, né, Haaland. É, do limite do risco que você tem, né. De você não proporcionar o adversário, a oportunidade de fazer a diferença no placarro. O City tá dando uma pressão aqui. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro. Calma. Perde a bola. Já sai, já toca. O time vai trabalhando. Vai meu latera. O que ele vai fazer, cara? Joga aqui. Calma. A gente dá uma sambada aqui, o cara vai vir. Não consegui ficar com a bola, não. Ó o barco. Lucas e o barco tabelando por aqui. Já toca no Lucas. Não vai dar pra cruzar aqui, não. Já toca atrás. Vai trabalhando. Vai levando. Tocou no Lucas. Já toca no Rodri. O time vai indo com o De Bruyne. Soltou o pé. Golaço. Que isso. De Bruyne monstruoso. Que golaço. Rapaz, que bomba, velho. E o time trabalhando na paciência. Olha lá. Tocou o Rodri. Achou o De Bruyne. E De Bruyne meteu uma bomba de esquerda no ângulo. A bola pega na trave e entra. Golaço. Gingou bem. Foi pro fundo. Ó os caras vindo. Tem a chance do cruzamento. Cuidado, cuidado, cuidado. Gingou. Dá até pra riscar o chute. O Juiz deu falta pra gente, acho. Boa, Rodri. Lucas já rapidinho. Já acha o barco. O Haaland. E já o City botando aí o Chief e o United na roda. Folden. De Bruyne. De Bruyne, Folden. Rodri. Time se mexe. Barco. Cara, foi pra mim. Bola chegou no Folden. Folden toca. Tocou mal. Era por cima, né, Folden? Tapinha por cima ali, eu chutava, mano. Foi boa a bola. Olha que chegada. Quase um golaço deles, pô. Folden. Folden e Lucas tinham dois em cima. Ele consegue escapar. Já joga atrás. Tabela dos dois aí, ó. De Bruyne, Folden, Haaland. Ai, a gente ficou com a bola ainda. Agora o Folden. Toca atrás. A gente vai segurando a bola na frente. Muita qualidade. Cruzamento. Foi direto. O goleiro deu tapinha. Escanteio. Vem jogadinha curta. É que isso, velho. Bota na área, mano. Vai chegar lá o zagueiro pra dar combate. Cruzamento. Escanteio pra eles. Vamos lá. Vai acabar a partida. Pode acabar, Juizão. Vou dar um chute pra cima. Se der tempo, não vou conseguir chegar na bola. Ai. Caramba. Vem o cruzamento. Só tira daí, mano. Só dá um chutão. Dá um chutão só. Qual o problema de dar um chutão? Isso. O Juiz acaba de uma vez. Não rola o chutão, mas o Juiz acabou. Reencontramos o caminho da vitória. 2x0. Uma boa atuação do City. E com a vitória, a gente vai pra terceira colocação. 27 pontos. 3 pontinhos atrás do líder, Arsenal. Que faz uma campanha muito boa, né? Só que o time que menos perdeu no campeonato foi o City. Só uma derrota. E chegamos a 12 gols também. 19 partidas. Nossos números aqui no City estão bem legais. A gente tá jogando bem. Inclusive ali, ó. Gol no começo garante a vitória. Luquinhas, destaque do City, né, mano? Dando entrevista e tudo. Agora a gente vai pegar o Leeds, que tá lá embaixo. 15ª posição também. Vamos ver agora. O time tá um pouco cansado, mas nada muito, assim, que atrapalha nossa partida, acredito eu, né? Outro time é muito mais fraco de classificação geral. Dá uma olhadinha ali, ó. Tirando o goleiro. O goleiro deles é bom. O resto é mais ou menos. Lateral esquerdo também deles é interessante. E começa com eles. O estádiozinho do Leeds é bem, bem bonitinho, né? E o Leeds já vem pra cima. Que boa, meu, Latera. A gente só solta no famoso Doku. Haaland, solta no Lucas, devolvi no Haaland. Já toca aqui no De Bruyne. Tem um time tocando. Toquei mal agora, né? Viajei. Saiu mal. Caramba, quase que chegou ali o Jeremy Doku. Foi boa a bola, hein? Olha que perigo, hein? Vai chegando lá com o Summerville. Que isso? Na trave, uma bomba. Agora o zagueiro foi bem. Bem demais. Calma, vamos ajeitar aqui. Isso. Vem, time. A gente consegue tratar bem a bola aqui. Vai. Já solta no Luquinhas. Boa jogada. Ele vai levando. Tentou toque na hora do passe travado, mano. Descantei pro City. Será que o Haaland consegue alguma coisa? Vem jogada, vem o cruzamento. Foi lá no... Que golaço! Aparece de surpresa o Rico Leves. O seu Rico apareceu bem. Olha lá. E ele subiu bonito, né, mano? Fez um movimento da cabeçada linda. Olha lá. Ele tava fora da área. Ele avança, ataca ali a área, né? E tum. Golaço. 1x0 pro City. O City que a gente começou pior que o Leeds, né? O Leeds tava um pouco melhor na partida, mas a gente aproveitou melhor a oportunidade. É isso que eu tô falando desse City, né? Tem que aproveitar as oportunidades. E jogando com qualidade. Boa recuperação. Mas é importante você ter a percepção sempre... De Bruyne. Mano, De Bruyne joga muito. Não é à toa que é a bola de ouro. A oportunidade de fazer a diferença no palco. Vai dar uma girada bonita. Procurando o Haaland. Haaland. Fala do homem. Haaland brilhando, aparecendo. Tira a foto mesmo. Tira a foto do homem porque ele tá demais. Uma assistência no jogo passado. Agora um gol. Boa jogada de Lucas e Folden. E também De Bruyne, né? Começou antes. Gira bonito. Procura o Haaland. Ele cabeceia, hein? E aí depois teve a sorte do centroavante, né? Tava ali, a bola voltou pra ele. Ele chega batendo de novo. Mas, cara, a girada que a gente deu, a gente tira toda a marcação do Leeds. Só pela girada. E quase que ele perdeu. É equação mesmo, né? Olha que bola perigosa. Bateu no meio. Pegou o goleiro. Ederson salvou agora demais. De novo eles chegaram bem, hein? Eles vêm com tudo, mano. Escanteio pra eles. Eles não estão mal na partida. Pelo menos ofensivamente eles estão bem. Cruzamento lá no meio da área. Ederson. Que defesa, velho. Chega atirando ali. Já solta no Dogo. Vai. Eu vou... Oh, Haaland. Soltam no Lucas. Ninguém entrou na área. A gente dá uma... Ah! O cara não caiu no nosso drible, mas tudo bem. Acaba o primeiro tempo. Um jogo bom aqui. 2x0 por enquanto pra gente, rapaziada. Lucas, Dogo. Vem tabelinha rápida. Já procura o Haaland. Foi o Foden. Bateu. Que isso. O time trabalhou bem agora, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, Rico. Fecha o cruzamento. Boa. Deburini chega... Sem brincadeira. E chuta pra longe. Haaland, Foden. Lá vem o time. Bola na frente. Tira ali. Cheio no estilo. Ficou bola. Aí. Barco. Lucas e Barco. Trabalhando os dois. Vamos levando. Ele agora vai fazer o cruzamento. Tira. Voltou. Ai. Não peguei. Boa bola. Cruzamento procurando o Haaland. Não deu também. Saiu mal. Saiu mal. A gente recupera. Já toca bem agora no Foden. Haaland. Foi um tapa meio estranho. Foi forte demais. A gente tá cansado já, mano. Pra dar esses piques. Haaland. Lucas. Olha o tapa pro barco. Se manda. Vai embora. Vai embora o barco. Segura. Tocou no Lucas. Aí é pênalti. Aí é pênalti. O 21 veio que nem um trouxa, né, mano? Ele foi muito burro. Ele foi muito burro. Eu botei o corpo na frente e ele já foi que nem um trem. Pesado. Atrasado. Reclama muito. Protege o corpo. Toma. Ele vem pesando. Nem na bola ele encostou. E olha o Haaland. Tem a chance de fazer mais um. Lá vai Haaland. Não. Meu Deus do céu. Impassionante. A chance que perdi. Quando eu acho que as coisas estão melhorando pro Haaland, ele vai e me faz isso. Final de jogo. Vencemos pro 2x0. Parece que o time tá aproveitando melhores oportunidades, apesar do Haaland, né? Que ainda é uma incógnita, né? Joga bem, mas ainda perde gol pra caramba. Perde pênalti. Enfim. E com a vitória, a gente continua na mesma posição ali atrás de Arsenal e Chelsea. Tá. Quem tá caindo? Crystal Palace, Chiffre United, Borne Malfe e Sunderland. E agora é o seguinte, rapaziada. A gente tem um jogo contra o Atlético de Madrid que vai definir quem vai ser o primeiro colocado da fase de grupos da Champions. Se a gente vencer, a gente é o primeiro colocado. Se a gente perder ou empatar, segundo colocado. Claro que o nosso objetivo é ficar em primeiro, mas não vai ser fácil vencer o Atlético de Madrid na casa dos caras. É um time embaçado, time chato. Simeone sempre faz aquelas marcações brabas. E olha só, Mbappé é o atilheiro dos caras. É o atacante dos caras. Eles têm um time bom. Mas o fato é, é estranho ver o Mbappé no Atlético de Madrid. Mas aqui ele tá. E vamos pro jogo então, em busca do nosso primeiro lugar no grupo. E bola rolando já, hein? Vamos lá, jogo decisivo do nosso grupo aqui na Champions. O passo perigoso, mano. Deu certo. Boa recuperação. Ficou com eles ainda. O Mbappé já tocou. Pensei que o juiz ia dar falta. Vamos embora. Haaland, Doku, Haaland. Eita, Haaland. Ganhou. Vai o Haaland. Se manda. Deu tapinha. Vai chegar o Lucas. Chega na frente ali o jogador do Atlético de Madrid. Rapaz, agora o Haaland foi bem. Ih, olha o Ederson. Falhou. Foi um chute. Tira daí. Que isso? Foi um cruzamento? Triblou agora bem. Fechou de novo a zaga. Bem, 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 bem. Vamos embora, vamos embora. Haaland veio buscar a Foden. Boa bola. Foden. Ah, adiantei. Bernardo Silva. Olha o Haaland lá no meio, ó. Ele deu tapa. Vai o Haaland. Vai o Haaland. Olha o chute. Salva o goleiro. Boa chegada do time. O Haaland tá bem. O Haaland vem melhorando. Ele tá bem no jogo. E olha o Mbappé do jeito que ele gosta, mano. Do jeito que o Mbappé gosta. O meu zagueiro saiu. Vamos tomar o gol. Dá uma disparada. É, Ederson pegou. Mano, o zagueiro devia se correr. Na direção do Mbappé. Abriu o espaço pra ele correr. Vamos lá. O Ederson fez um milagre. Boa. Vem o time passando. Jogou na direita. Boa jogada. Olha o chute no cantinho. Pegou o goleiro. Chegou bem. Cara, olha isso, mano. Na verdade, eu chutei onde o goleiro tava, né? Por isso que ele pegou. Mas foi uma bomba. Vem o escanteio. Vem o cruzamento. Mais um escanteio. Agora vem bola direto na área. Vem bola direto na área. Lá na meiuca. Tira. Tem ninguém. Nossa, tem. Cara, eu tô sem muita marcação aqui, hein? Ai, não deu. Tentei tirar o jogador dele. Ele foi bem. Folden. Ai, pega a bola. Pega a bola. Já solta no Folden. Tava impedido, mano. Boa bola. A gente tenta levar. Vai levando. Meio que sozinho aqui, isolado. Conseguiu segurar bem aí o Doku. Nem pra correr, né? Pra tentar recuperar a bola. Boa. Passa aqui, amigo. Vai embora. É o camisa 10 do time. Não sei quem é. Meio tapa. Ó o Doku. Devolveu pra ele. Vai bater de esquerda. Haaland vai tentar. Vai voltar. Tira ali todo mundo. O nosso jogador tá cansado. Ele não tá ganhando os duelos. Fisicamente nem na velocidade. E o City tá fazendo boa partida. Só foi eu falar. Lá vem eles. Anjo Correia. Botou na frente. Ederson de novo. Muito bem na partida. Ligado no jogo. A gente já vim buscar a bola. Toca aqui. A gente tenta o chute fora da... Ok. Isso tinha endereço. É que não foi tão forte. Mas foi lá no ângulo. Pra dar um susto no goleiro. Onde já toca lá na velocidade. Talvez um dos últimos ataques. Levantou boa a bola no Doku. Vai domina. Caramba, velho. Vai sobrar com eles. Vai sobrar com eles. Acaba a partida. A gente não consegue vencer. O Atlético de Madrid. Apesar de ter feito um bom jogo, tá? O City foi muito bem na partida. Mas não conseguimos quebrar essa retranca aí do Simeone. Bom, com isso a gente garante. Nossa classificação já tava garantida na real, né? Olhando aqui a artilharia da Champions. O Vitor Roque é um artilheiro isolado com oito gols. Caramba, mano. E na Premier League. O artilheiro é o Luquinhas. Artilheiro da Premier League. No seu primeiro ano de Premier League. E, mano, na sua... Praticamente primeira passagem na Europa. Porque a gente jogou meio ano no Leverkusen. E agora a gente veio pro City. Doideira. A gente não tem um ano de Europa aí, tá? Sendo o artilheiro. Aqui da Premier. Agora a gente vai pegar o West Ham. O Paquetá está em que posição? O West Ham tá na 15ª posição. Não vem fazendo bom campeonato. O De Bruyne tinha sido poupado, né? Volta o time titular. Vem o time. Vem o cruzamento. Bola chega pra gente. Paquetá agora que salvou eles ali. Agora a gente tira o Paquetá. Leveu pra esquerda a bomba. Acertamos a bunda e jogou o adversário. É a pressão do City. Ah, Paquetá atira. Caramba, a gente consegue dominar aqui. Aí falta nele. Ó, De Bruyne. Ele pode arriscar. Ele chuta bem. De Bruyne. Toca no Lucas. Vem o chute por baixo. Pegou o Areola, mano. De Bruyne é perigoso. Ele é muito bom de bola. Que passe. Ó, o City não dá descanso. O Haaland errou um passe fácil. Vem time. Folden tá jogando do outro lado hoje. A abertura é boa. Passe forte. A gente vai brigar. Não deu. Boa, Haaland. Aí, boa bola pro 19. Vai na velocidade. Se manda, o 19. Tem ninguém na área. Calma aí. Segura. Isso. Bola lá pro Haaland. Boa bola. Haaland tentou o chute. Travado. Bola é nossa. Vai De Bruyne do lado. Aí, o De Bruyne. O De Bruyne carrega. Vem o time. Lucas já traz pra esquerda. No cantinho. Pra fora, mano. Caramba, geralmente tinha certo no gol, né? Ó, Haaland. Já toca atrás. Tocou mal. Mas o time segue com a bola. Segue com a posse. Folden. Lucas. Folden. Que bolão pro Folden. Ele poderia ter corrido. Mano, o Folden poderia ter corrido normal. Ele tentou cabecear a bola sem... 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 Mano, não dá pra entender o que o Folden fez. Era só ele correr que ele ia ficar na frente do zagueiro. Ele tentou cabecear a bola que... Tava muito alta pra ele. Jingou bem. Foi pro fundo. Olha que bola perigosa. Agora eles vão chegando. Quem não faz, leva, né? Tive uma chance com o Folden agora que ele ia ficar cara a cara. Ele vacilou. O Weston vem no outro ataque e marca. 1 a 0 pra eles. Vamos lá, vamos lá. São dois momentos. Vamos desistir não, time. Vamos atrás da virada. Foi boa a bola, hein? Boa movimentação. Olha o chute. Golaço. Que golaço! 2 a 0 pra eles. 2 a 0 pros caras. Em questão de minutos, o Weston, que não tava jogando tão bem, faz 2 a 0. Praticamente mata a partida. Lucas, Folden, a gente tenta ainda alguma coisa. Dá uma girada aqui. O outro se engrandece, faz o 2 a 0 agora. Falta no Folden. Folden devolve. Faz o cruzamento pro baixo. Cortou a zaga. Boa, De Bruyne. Tocou mal agora o De Bruyne. De Bruyne também não tá tão bem nessa partida, mano. Marcação aqui. Boa. Olha lá o barco, ó. Olha o De Bruyne. De Bruyne. Tocou no Lucas. Tocou atrás. Doco. Não consegue virar e chutar. Bola volta pra gente. Tem muita gente e ele traz. Pra esquerda bateu forte. Mano do céu. Eles têm um milhão de jogadores na área. Tá impossível. E aí escanteio pro City. O City ainda tenta, mas tá complicado. Cruzamento. Cabeçada pra fora. Mais escanteio. De Bruyne. De Bruyne. Escanteio foi cobrado curtinho. Passa não foi bom. A gente consegue ganhar. O time vai tentando. Nossa. Deu um toque agora. Nada a ver. Boa bola. Opa. Ia saindo do zagueirão. Foi falta. Tudo bem que agora não adianta muita coisa. Porque eles estão com dois e a gente tá zerado. Mas sempre é bom marcar um golzinho, né? Eu ia cara a cara com o goleiro, ó. A gente vai pelo meio. Já tinha tirado, mano. Deu um tapa na frente. Usou um mar. Quase me quebrou. E aí o De Bruyne na bola parada, né? É o cara. Vai o De Bruyne na batida. Poxa. As últimas faltas do De Bruyne também não tem sido boa. Final de partida. Perdemos mais um jogo na Premiere, hein? E assim ficou já a 16ª rodada da Premiere. A gente sai da 3ª posição. A gente tá no bolo pela briga. Pelo menos isso, né? A gente não pode ficar fora desse bolo aí. Desses 5 primeiros, pelo menos. O líder é o Arsenal com 34 pontos. A Premier League aqui parece que vai ser bem disputada até o final, né? A gente então para nesse episódio com 12 gols, 3 assistências. Sendo artilheiro da Premier League. E outra coisa interessante, rapaziada. Estamos chegando ao 100º gol. Olha ali. Gol 99 por clubes, tá? Então falta só mais um golzinho pra gente chegar a 100 gols por clubes. Tamo junto. E amanhã a gente continua.